E aí meu povo, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é falando sobre Botox Botox alisa os cabelos, qual é a função dos Botox em nossos fios, nos fios das clientes Qual é a função real do Botox? Ele é um alisamento? Ele serve para retocar a raiz da cliente? Então vamos lá ao vídeo Gente, primeiramente, Botox ele não alisa 100% Depende muito do Botox, de marca para marca, de produto para produto E isso é... todo profissional sabe disso Que Botox não alisa 100% os cabelos Porém, tem os Botox mais baratos e tem os Botox um pouquinho mais... como posso dizer? Mais em conta, né? Então gente, os mais em conta, eles são bem hidratantes Mas não tem tanta qualidade como os mais caros Por exemplo, vou mostrar 4 Botox aqui para vocês, para vocês sentarem a entender Por exemplo, esse Botox aqui Não estou ganhando parceria para divulgar esse Botox Mas é um Botox X Ó É um Botox de chantilly Vou até tampar a marca aqui É um Botox de chantilly Ele é de formol, eu não gosto Eu já adorei todos os produtos que eu tinha, que tinham cheiro de formol Mas ele é bem mais suave Ele é um rosinha, bem clarinho, esse Botox Sim, os Botox eles não são líquidos Eles são mais consistentes, mais grossinhos, como se fosse um tratamento E esse aqui foi o Botox que eu tenho, né? Que é um Botox mais barato Que as pessoas podem encontrar facilmente em qualquer tipo de lugar Esse foi o primeiro Botox que eu trabalhei Que eu não gosto de trabalhar com Botox Mas eu sempre tento obter um Botox mais como tratamento para os cabelos, certo? Eu também tenho esse Botox aqui Da Madame Liz É um Botox de recuperação intensiva, controlo, antifreeze, redução de volume e hidratação Todo tipo de cabelo Esse Botox da Madame Liz com certeza é ótimo Porque eu já trabalhei com alguns progressivos da Madame Liz Elas cumprem o que prometem Com certeza você está em seu salão, deve estar com a cabeça imbana, nada Porque eu deveria comprar Botox, sendo que Botox não alisa Gente, vocês não devem trabalhar só com alisamento, não Ou vocês têm que trabalhar com redução de volume Muitas clientes que têm cabelos muito fragilizados Elas querem ir para o seu salão Não é para ficar 100% lisa, não Elas querem ficar com o cabelo reduzido o volume Você tem que ter a voz Tem que dar a sua voz Tem que dizer Olha, cliente, você não deve usar um alisamento agora no seu cabelo Ou então Se a cliente já tem muito alisamento no cabelo E ela não quer mais alisar Você pode fazer um Botox por cima do alisamento que ela já tem Dá ótimo resultado também Ou seja, o Botox ele alisa de 60% a 80% os fios Dando cabelos mais maleáveis Liso natural, porém não fica 100% liso Diferente de marcas mais caras Eu vou explicar isso para vocês agora Eu trabalho com esses Botox da Fialhance Beauty Hair É um Botox Prime Redução, reposição de massa É um Botox profissional Esse daqui Totalmente diferente das coisas que eu já mostrei vocês É um Botox que eu consigo sim ter resultado até 95% Dependendo do jeito que eu fizer Lembrando, gente Que dependendo do serviço que você exerça Aqui é o matizador Da Fialhance Beauty Hair também Vou deixar na descrição as informações para vocês Entrem em contato Botox A fusão de Botox em saúde beleza É um tratamento A cliente pode vir de mês em mês Ou em 40 em 40 dias Fazer o tratamento de Botox Que é para reduzir um pouquinho o volume Dar uma nutrição aos fios E é ótimo Toda cliente gosta Você não deve cobrar um preço tão excessivo em um Botox Você pode estar cobrando um Eu não gosto muito de trabalhar Porque a pessoa cobra barato Eu não gosto de trabalhar com coisa que dá trabalho também Eu cobro 80 reais, gente Para fazer um Botox Aqui Posso estar aumentando um pouco esse valor Por conta que Eu não gosto muito de trabalhar com Botox Por conta que É quase o mesmo serviço de uma progressiva Porém você não tem aquela Restrição tão grande Ah, eu tenho que dar um resultado maravilhoso Perfeito, liso Não Você está vendendo o seu serviço de Botox Como tratamento antivolume Para as suas clientes entenderem Que você não está alisando o cabelo delas Você está reduzindo o cabelo delas Assim elas vão ter consciência Que elas estão pagando pelo tratamento Se alisar 100% De glória a Deus Por conta que Botox Depende muito de cada tipo de cabelo Cabelo muito fino Pode sim dar um alisamento bom Redução de volume Mas tire-se da cabeça Não prometo Não sai rotulando nada Se alisar o cabelo da cliente Com o Botox que você está usando Ele não é um Botox Ele é uma progressiva Por conta que muitas marcas falsificadas Eles colocam muito formol Muitos produtos Coisas dentro E isso faz o cabelo alisar 100% Que não é certo alisar o cabelo 100% com Botox Ele alisa só 80% E dependendo das marcas Nem era para alisar tanto assim Os Botox Era só para fazer um tratamento aos fios Que é para esticar um pouco o fio Sem danificar muito Então gente Botox é um ótimo tratamento Para você estar usando no salão de beleza de vocês Pode estar usando todo tipo de cabelo Pode estar usando para tirar os cachos Pode estar usando para reduzir o volume Mas para alisamento É só testando mesmo Avaliando o tipo de Botox Você tem no seu salão Tem uns aí que alisa bastante Que eu já conheço aí Na internet Num dos cabeleleiros Esse daqui O Rence Beauty Também alisa bastante São profissionais gente Coisa profissional Realmente dá ótimo resultado Agora coisas Mais baratinhas Que vocês encontram fácil Geralmente vocês devem Desconfiar um pouco Não por Criticar a empresa Mas por conta do preço Gente Que é muito mais barato Comprar um desses Do que ter uns profissionais Esse daqui eu comprei Nem esperava que ia chegar assim Tão rápido Porque eu tinha fichado A parceria com o meu fio Recebi o T-Ré Talvez eu até vendo Esses Botox aqui Ou passar alguma coisa com eles Por conta que Eu não tenho muita utilidade De usar Botox Ou produtos Que não são muito bons Entendeu? Para não ter probleminhas Com as clientes Que são muito exigentes No dia de hoje Então gente O vídeo é esse Espero que gostem Trabalhar com Botox É um tratamento Para reduzir o volume Dos seus fios Tá certo? Então se inscreva no canal Deixe o joinha Qualquer dúvida Pode estar comentando aqui Tchau 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 Tchau